olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje nós vamos fazer uma receitinha muito prática rápida e fácil muito rápida mesmo e fica muito saborosa e fora que é econômica tá que nós vamos precisar para esse ovo parmegiano ovos aqui eu vou usar três ovos os meus ovos são bem pequenos 3 ovos 50 gramas de queijo 50 gramas de presunto molho aqui estou usando 30 ml de molho de tomate margarina sal e orégano tá bom agora vamos para o fogão aqui no fogão aqui na panela nós vamos colocar margarina e deixar ela derreter e agora vamos colocar os ovos vamos tampá-los um pouco para deixar eles fritarem por baixo e aí e aí Vamos lá. Agora nós vamos virar, muito fácil, muito rápido e vamos colocar o molho. Vai ficar muito gostoso, que ele não agarre. Vamos colocar o molho. O presunto e o queijo. Vamos sinalizar com um pouco de orégano. E agora é só agafar para que o queijo derreta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um prato super lindo, prático e econômico. Prontinho. Nossos ovos a parmegiano. E nossos ovos a parmegiano já ficaram prontinhos. Muito rápido e muito fácil. Pessoal, é uma delícia. Façam vocês também. Sei que vocês vão amar. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Ah, e não esqueça. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito no canal e deixe seu like. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.